No Vale do Aço, a chegada do período chuvoso deixa os moradores da Defesa Civil em alerta. O órgão realiza vistorias em imóveis, né? E a gente vai ver a reportagem aqui com a Gisele. A Defesa Civil de Santana do Paraíso realiza durante este período chuvoso várias vistorias em pontos de riscos daqui do município. Eu estou inclusive em um lugar que é monitorado pela Defesa Civil. Eu vou conversar com o Jeová Oliveira, que é o coordenador-geral da Defesa Civil. Jeová, boa tarde. Como está sendo feito esses trabalhos de vistoria por parte da Defesa Civil nesses locais? Foi feito um mapeamento? Boa tarde. Boa tarde. Foi sim. Foi feito um mapeamento em todas as áreas de risco do município, em Beira de Costa principalmente. E a gente estava historiando essas áreas de risco para estar orientando essas pessoas, né? Porque esse período chuvoso é muito perigoso para estar atendendo esses lugares. Então a gente orienta essas pessoas nessas áreas de risco e também para não estar construindo mais nessas áreas irregulares, né? Que traz um transtorno muito grande para a população e também para o morador, né? Que está ali na situação de risco. Inclusive, né? Nós estamos aqui em uma área de risco que no início deste ano, Nico, teve... correu risco do talude ceder aqui. São mais de 50 famílias que moram neste local, né, Jeová? E que foram, inclusive, orientadas a deixar este local aqui. Como que está o monitoramento feito aqui? Os moradores, eles preferiram sair e ficar? Como que está a situação que deixa o local agora? Olha, a gente orientou essas famílias a sair desse local. Retirou praticamente quase todas as famílias, né? E a prefeitura também vem, né, dando um lugar social para essas pessoas, né? Um abrigo para elas. E porque aqui é uma área muito de risco. Então, e as pessoas que temem ficar nesse local, a gente conversou bastante com essas pessoas. E também, se caso chover forte, ou se tiver com índice de chuva, para a pessoa, né, para estar procurando um lugar seguro, né, um vizinho mais próximo, um parente, para não ficar nessas áreas de risco, enquanto chove. E também pode estar sonando, né, defesa civil. A gente está 24 horas trabalhando. Agora, são quantos pontos de monitoramento aqui no município de Santana do Paraíso, Jeová? Olha, são em torno de 48 pontos para mais, né? A gente tem mapeado lá esses lugares. A prefeitura continua fazendo o trabalho de prevenção também, né? Isso, isso. A prefeitura vem fazendo esse trabalho de prevenção, né, com o período da seca. A gente vem limpando, né, todas as redes pluviais. E vem também limpando os córregos do município também. E orientando, né, os moradores para sempre manter esses lugares limpos. Não está jogando rede de construção ou massa, né, concreto. Porque isso dá um transtorno muito grande. Então, a prefeitura limpou bastante, né, muito dessas áreas. E vem com esse trabalho de prevenção e orientando os moradores também. Como que está a previsão do tempo para os próximos dias, Jeová? Vem chuva por aí? Vem, vem sim. Vem bastante chuva. Então, a gente sempre está monitorando essas áreas aí. E ficar atento, né, e passando, né, as dicas também para os moradores também, nesse período chuvoso. Obrigada, Jeová. Olha só, Nico, a prefeitura vai continuar fazendo monitoramento aqui, né, durante todo este período chuvoso. Orientando, sobretudo, os moradores que preferem ainda continuar nas áreas que são consideradas de risco. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Deus. Obrigada.